Histórias ao Mundo Alec Wack Era uma vez uma menina chamada Alec Ao voltar para a casa da escola Costumava parar numa mangueira Para escolher o leite Na aldeia onde vivia Não havia água, corrente nem eletricidade Tinha de ir ao poço buscar água potável Mas ela e a família tinham uma vida simples e feliz Até que rebentou uma guerra terrível E a vida dela nunca mais foi igual Quando as sirenas soaram Na sua aldeia Alec e a sua família tiveram de fugir Dos confrontos armados Era a época das chuvas O rio transbordava As pontes estavam submersas E Alec não sabia nadar Tinha imenso medo de se afogar Mas com a ajuda da mãe Conseguiu chegar A outra margem Pelo caminho A mãe foi Troncando Pacotas de sal Por cima E por passaportes Porque não tinham dinheiro nenhum Conseguiram fugir à guerra E acaminharam-se para Londres Um dia Um dia Alec estava num parque Quando um recrutador De uma famosa agência de modelos Foi ter com ela Queria que Alec começasse a trabalhar como modelo A mãe pôs-se tenazemente à ideia Mas o agente insistiu E ela acabou por concordar Alec era tão diferente de todas as outras modelos Que causou sensação desde logo Alec quer que todas as raparigas do planeta Saibam o seguinte Somos todas lindas Não há problema em ser exótica E não há mal nenhum em ser tímida Não temos de ser todas iguais E Alec Weck Nasceu a 16 de abril de 1977 E... Tchau Conto mais histórias para o mundo Tchau 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 Tchau